Qual é o verdadeiro motivo do porquê o mercado cripto está subindo e, principalmente, quais são as quatro estratégias que você consegue começar a aplicar agora para conseguir ter melhores resultados nesses catalisadores positivos que estão para acontecer e iniciar esse período já de pré-ralving lá em 2024? Claro, não me leve a mal, a gente teve de fato um fator positivo onde o Bitcoin, em oito minutos, subiu cerca de 7,4% depois daquele tweet falso da CoinTelegraph, já mostrei para vocês em vídeos passados. Então teve tweet, Bitcoin pampou, foi parar lá em 30 mil dólares e depois eles colocaram esse report aqui, colocando ah, isso foi reportado, sendo que eles mesmos tinham falado. Claro, isso acabou tendo um movimento positivo e os ETFs, eles vão ser aprovados. Eu já falei para vocês isso em vídeos passados, se você não é inscrito, aproveita para já se inscrever no canal e estar sempre por dentro do mercado cripto. Mas eu já mencionei, já mostrei, cansei de falar e mostrar gráficos e motivos para vocês de que sim, os ETFs, é questão de tempo até isso de fato ser aprovado. Aqui nós temos o deadline dessas aprovações. Então, o primeiro possivelmente ETF a ser aprovado poderia ser esse daqui, iShares Bitcoin Trust, que é diretamente da MacRock. E o deadline final para isso daqui ser aprovado está justamente lá em janeiro de 2024. Então, lá é que poderia ser o deadline final de ter essas aprovações. Se vai ser agora em outubro, se vai ser até dezembro, isso é uma incógnita, mas que isso vai acontecer e está para acontecer, vai acontecer e está para acontecer. Quando a gente pega o que a Kate Woods está falando, a dona lá do Arkin Invest, um fundo muito conhecido e uma mulher que tem bastante propriedade no mercado financeiro, ela falou justamente que os ETFs vão ser aprovados de uma vez só. Então, não é 1, não é 2, não é 3, como eu estou falando para vocês, são várias aplicações e várias aprovações que podem vir a acontecer quando um ETF de Bitcoin de fato for aprovado. E aí que está a questão, ok, é só isso, esse é o único motivo, por isso que subiu, por isso que está subindo? Não, não é só esse motivo. E aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, por quê? O próprio Larry Fink, o CEO da BlackRock, o cara mais influente do mundo em economia e com isso influencia o mundo, porque é a maior gestora de ativo do mundo, então é muito influente quando esse cara fala, praticamente todo mundo de Wall Street escuta e todo mundo do mundo escuta, porque é um cara muito influente na economia devido a ser o CEO aqui da BlackRock, uma gestora gigantesca. O que esse camarada falou diante a todo esse alvoroço, todo esse remuliço? Depois que teve a notícia da CoinTelegraph falando justamente que o ETF de Bitcoin foi aprovado e blá blá blá, a própria BlackRock falou que não foi nada aprovado, não caiu nisso e falando e desmistificando, desmentindo. Porém, sobre isso, Larry Fink deu uma entrevista para a Fox News e a gente consegue ver o que ele olha, qual que é a ótica dele sobre esse momento de mercado agora. E teve três a quatro fases ilustres que ele acabou falando nessa entrevista aqui. Primeiro, estamos ouvindo clientes de todo o mundo sobre a necessidade de criptomoedas, não é à toa que eles estão querendo lançar o ETF de Bitcoin. Segundo, existe interesse reprimido por criptomoedas devido a esse pump que nós tivemos agora. Terceiro, mais pessoas, mais pessoas estão procurando uma fuga de qualidade com as criptomoedas. E ele mesmo falou que não acha que o ETF foi o precursor que fez de fato o mercado subir e vai fazer continuar subindo. Sim, tem um catalisador positivo enorme nisso daqui, com certeza. Mas o terceiro ponto é o mais importante que eu quero que vocês prestem atenção do cara mais influente de economia falando aqui, que é a fuga de qualidade com as cripto. As pessoas estão procurando. E o que isso traz para nós? Já mostrei e já falei muito sobre a política monetária, catalisadores, a possível recessão e com isso. Essa recessão, essa crise bancária que pode vir a acontecer, vai impactar o Bitcoin. E é exatamente isso que ele está falando aqui. Essa fuga em qualidade do mercado em cripto, justamente e especificamente, diretamente o Bitcoin. Por quê? Nós temos a guerra acontecendo, Israel, tudo isso acontecendo no mundo e que não é nada legal. Entretanto, isso se escalar para um conflito maior, um conflito internacional, que eu falei para vocês que seria o pior acontecer, aí os Estados Unidos iriam ter que de fato começar a financiar essa guerra. Eles podem financiar essa guerra? Teoricamente, não. A dívida já está estourando, já teoricamente não. Agora, na prática, eles podem. E podem fazer isso das duas formas. Uma é aumentando o PIB, produzindo mais, fazendo com que o PIB aumente, para que a relação PIB-dívida fique mais confortável. Agora, a segunda opção que eu acredito que será mais poupável, e vocês já sabem aqui quem está aqui há mais tempo, imprimir dinheiro, desvalorizar dólar e gerar inflação. Agora, quando a gente olha para o petróleo, em todo esse emenda acontecendo, acabou de ter um negócio no hospital lá, de ir em Gaza e tudo isso, o petróleo já vem subindo. Isso afeta diretamente, principalmente, a inflação dos Estados Unidos, com a reserva baixa, e tudo isso nós sabemos aqui. Então, se esse conflito acabar estourando, se a gente tiver um caos, o que a gente deveria estar fazendo aqui? O que o Larry Fink quer dizer com isso? Estar exposto e investido em ativo seguro, seja ouro, seja bitcoin, é muito importante, porque se tiver caos, se tiver recessão, se escalar para uma terceira guerra no mundial, se tiver a possível crise bancária nos Estados Unidos, se tiver um caos, o que acontece? Desvalorização da moeda e inflação, principalmente uma inflação de curto prazo. E o que são os ativos que a gente investe justamente para se preparar, para se proteger contra essa inflação, contra essa desvalorização, e ativos que performam bem em cenários de caos, são reservas de valor. E o bitcoin, a essa altura do campeonato, você já entendeu que ele está justamente nessa classe, nessa narrativa. Hoje, estamos aqui embaixo, o ouro sendo um, aqui em cima, o líder. Quando a gente pega uma tabela e um gráfico que mostra muito bem isso, a gente já bateu, cara, o trilhão de valor de mercado no último boomerang. A tendência é a gente passar a prata facilmente aqui, e quem sabe no próximo ciclo, talvez não em 2025, mas no próximo, a gente consiga bater o ouro. Ou, com todas essas aprovações de ETFs e todos esses catalisadores positivos, quem sabe no próximo ano, mas acredito que seja muito difícil. Entretanto, estamos indo, criando cada vez mais essa narrativa de reserva de valor, de um ativo que ele é anti-inflacionário, que ele é desinflacionário, e também deflacionário dele das moedas perdidas. Então, é isso aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque se tiver um caos, vai ter um ponto positivo para aqueles ativos que são uma proteção perante a isso. Por isso que eu tento falar isso e mostrar claramente para vocês, porque não adianta esperar para ficar comprando Bitcoin, não adianta querer esperar para comprar mais baixo, porque se tiver um caos, ativos como Bitcoin, ouro, metais preciosos, anti-inflacionários, vão acabar performando bem. E aí é que vem a questão. A outra coisa, a consequência dessa impressão de dinheiro, dessa liquidez no mercado, é o quê? Alta do mercado. Já mostrei para vocês as correlações. Esse aqui seria o dinheiro sendo impresso. Aonde? Bull Market no mercado cripto. Dinheiro saiu do mercado, encontramos o fundo do mercado cripto. Dinheiro voltou para o mercado, encontramos o Bull Market no mercado cripto. Dinheiro saiu do mercado, encontramos o fundo do mercado. Dinheiro voltou para o mercado, Bull Market, dinheiro saiu, o fundo do dinheiro voltando. Bull Market, círculo de alta. E isso é o M2 Growth, é a liquidez no mundo. E como já mencionei para vocês nos vídeos passados da crise bancária, daquele aviso que eu mencionei para vocês, para todos os investidores cripto, a China já começou. China aumenta o apoio de liquidez ao sistema bancário devido aos títulos lá da Evergrande, que a coisa está feia. Então, eles já começaram a injetar liquidez no mercado. Na minha humilde e sincera opinião, o próximo é os Estados Unidos. Se continuar com esses juros altos, se trazer recessão, se tiver crise bancária, eles vão apertar o botãozinho de imprimir dinheiro. A liquidez vai voltar para o mercado. O mercado é cíclico, é isso que você deve prestar atenção. No ciclo do mercado, não exatamente nas volatilidades de curto prazo. Então, a China já começou. E toda a tese que a gente já vem desenhando, já tem mais de um ano, ela vem se sobressaindo cada vez mais. Então, se inscreve aí no canal para você estar sempre acompanhando isso. E deixa o like no vídeo se você está gostando até agora. Porque agora, vou te mostrar as quatro estratégias para a gente começar a fazer agora, de fato, para você ter justamente um norte para conseguir surfar todos esses catalisadores positivos que podem vir a acontecer em 2024. Política monetária, ETF de Bitcoin, clareza regulatória, halving, tudo isso que acaba impactando positivamente. Um, óbvio, comprar Bitcoin. E não é uma recomendação, eu estou falando para você sair e comprar agora, justamente, principalmente, o que eu estou fazendo. Justamente porque se a gente cai para o segundo nível de pensamento e não fica naquele primeiro nível de pensamento, de notícias e outros vídeos que vocês talvez vejam aí pelo YouTube, em questões de, ah, vai cair mais, espera, vai cair até o ponto. Ninguém pode prever o mercado. E todo mundo esperando isso, olha para o outro lado da moeda. Não fica indo junto, camarada. E no segundo nível de pensamento, quando a gente olha, tá, se isso acontecer, se tiver o caos, ativos desinflacionários e reservas de valores eles performam bem diante ao caos. Então, faz total sentido estar comprado Bitcoin, justamente porque o upside é muito maior, é muito mais convexo. O que é a convexidade? É o que muitos falam por aí de assimetria. Eu faço investimentos convexos justamente porque eu tenho uma limitação de perda e um alto ganho. A convexidade é isso daqui, que a côncavo é assim. A convexidade é isso daqui, ou seja, eu tenho um limite de perda e um ganho ilimitado, porque pode subir muito. Então, isso é investimento convexo e esse momento que estamos passando agora, para mim, comprar Bitcoin é super convexo. Tem a caixa para aproveitar esses possíveis retestes que a gente vai ter, finalizando essa faixa de acumulação, entrando em 2024, ano de pré-ralve. Então, é bom a gente ter esse caixa para aproveitar essas possíveis quedas momentâneas de curto prazo que podem vir a acontecer. Use a renda sem cripto para estar gerando mais dinheiro, o mercado subindo, o mercado caindo. Faça a renda passiva para você estar sempre gerando juros compostos e sempre tendo mais dinheiro. Essa é uma parcela, justamente, do método BARCA, que é o método que eu aplico em minha carteira, e o método que eu ensino dentro do DeFi Verse. Então, se você não sabe fazer renda passiva, no DeFi Verse, eu aprofundo em seis métodos para fazer renda passiva. Os seis principais métodos para fazer renda passiva, os que eu utilizo, está tudo dentro do DeFi Verse. As várias, inclusive, vão abrir com promoção em Black Friday no dia 23 do 11. Então, não perca, entra aqui na lista de espera. Inclusive, ontem, eu sempre mandei e-mail para essa galera que está na lista de espera uma vez por semana. Essa semana, eu mandei justamente para os projetos que eu estou olhando do porquê eles podem estar numa narrativa forte e possivelmente vou investir. Então, entra lá para você receber esses conteúdos enquanto espera. Já faz aí sua pré-matrícula no DeFi Verse com esse descontão. E o teu quarto e último ponto é me segue lá no Instagram, lucas.amendala com dois A no final porque eu posto mais conteúdo gratuito lá, conteúdo todos os dias, todo santo dia. Então, você consegue absorver mais, tirar suas dúvidas comigo e ter mais conteúdos aí de uma forma gratuita. Tá bom? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Não é recomendação de investimento. Deixa o like se você gostou e eu vejo você no vídeo de sexta-feira com muito mais conteúdo. Até sexta e ótimos lucros.